Seguinte rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família FC Tamo aqui hoje, eu com meu primo Cristiano que tá aí atrás né mano Então salve aí Rapaziada, hoje a gente vai começar um videozão pra vocês aí Que é mano, deixa pro meu primo explicar pra vocês mais ou menos o que a gente vai fazer hoje né Cristiano Diga aí Hoje nós vamos pro primeiro evento com o Sandero rebaixado E vai sair bastante vídeo aí né mano É, vamos ter bastante vídeo de evento lá Rapaziada, pra quem não viu, essas rodas aqui ó É a que tá no meu Sandero agora né rapaziada É, eu acabei pintando as pinças rapaziada De vermelho, porque eu tava na correria pra ir pro evento né mano E não deu tempo de eu mostrar rapaziada aí ó, se liga Passei o pretinho, mas vindo aqui ó, já sujou tudo Não tem o que fazer né Rapaziada, mas essa aqui ó, atualização do Sandero aí Pra gente ir pro evento Família, essa soda aqui, como vocês viram, eu comprei essas rodas né Cristiano aí Comprei essas rodas mano A gente ia reformar as rodas pra gente ir pro evento Mas como o evento já é hoje no caso Não deu tempo da gente reformar as rodas e a gente tá indo desse jeito mesmo É uma roda aero 17, tá lá 7 Acho que tá lá 7 se não me engano, roda 17 aí pra quem não sabe O pneu, a gente tá usando aí 205,45 se não me engano E na frente é 205,45 Viu rapaziada, atrás o pneu tá maior Tá, tá um pneu de jipe aí atrás, fechou? Mas, isso aí é... A gente vai, como eu posso dizer, arrumar o decorrer dos vídeos aí Vai ter bastante atualização do Sandero aqui rapaziada A rosca, dá pra ver a rosca? Aqui agora dá pra ver a rosca né família Quem andava que eu andava a suspensão a ar e tem uns pessoas que falam aí né Que é muito velho que a gente anda a suspensão a ar Mas não é rapaziada, é a rosca Suspensãozinha, a rosca Certo? Tá tudo baixo Aqui ó, pra pegar a rosca aí embaixo Olha lá, toda baixa Toda baixa E aqui na frente também, toda baixa rapaziada Não sei se vai pegar Olha, na frente não pega Olha lá rapaziada, tá pegando mais ou menos, mas tá todo baixo Então, essa é a altura aí que a gente vai pro evento Comenta aí rapaziada, o que vocês acham se a gente deve baixar mais esse Sandero aí Porque pelo jeito tá um jipe né mano O que você acha? Dá pra baixar um golinho Acho que dá pra baixar um golinho, um gurinho na frente aí né rapaziada Não sei Mas é isso aí Interna rapaziada, interna desse carro aqui também Tá original Não mexi na interna dele ó No interninho original Então, é isso aí Sandero não tá nesse naipe Câmera de ré, você colocou né Câmera de ré Rapaziada, coloquei a câmera de ré também ó Então É a única modificação ó Câmera de ré E a telinha ali ó Puxou rapaziada Vai põe ré aí, filma Pera aí Rapaziada então ó Câmera de ré Certo? Ó o meu primo lá atrás lá Fala aí Cristiano, aparece de novo Lá o meu primo lá atrás na câmera de ré Aí você vem aqui Já era Fechou rapaziada Aqui ó Um aparelhinho de som básico Um aparelhinho que vocês já conhecem Na reserva né Porque Gasolina não tem o que fazer né Tá caro né Tá caro Coloquei cemzão de gasolina Nem da reserva saiu Pra quem não sabe Esse carro aqui rapaziada É 13 litros se não me engano 12 litros a reserva dele Então Tudo isso? É isso aí Então rapaziada É Acompanha o vídeo aí Que a gente já vai Né mano Desse vídeo a gente já vai Direto pro evento aí Então acompanha o vídeo Da gente indo pro evento Com o carro nessa altura Fechou? Comenta aí o que vocês acham Comenta aí o que vocês acham A altura dele aí tá Que? Quatro dedos É lá mano É quatro dedos do chão aqui né rapaziada A beirinha aí ó Quatro dedinhos do chão Certo? É isso aí Então Rapaziada É isso aí Deixa o like Deixa o comentário E Partiu Evento de Sanderão Bora Rapaziada Tamo chegando Já tem um monte de carro aí Aqui é o Serra Sul Shopping De Pouso Alegre Olha tem até o treco Do Detran ali Ai quantia de moto Chegando aqui agora No evento Você vai lavar o carro aqui? Amigão Quanto que tá a ducha? Você quer que seca ou não? Não É 20 reais 20? Você dá uma ducha pra mim? Não Você tá uma ducha aqui Esquerda Na onde? Olha aí Pode por aqui na frente Aqui mesmo? É Pode por lá Aí rapaziada Vamos pôr o carro Que bloqueia na rua Viacha o serviço pra ele E agora vai Dar uma lavada Nossa Tem umas motões Quatro cilindros ali Rapaz Vai lá Que coisa bem alta Não sei não O bom é secar Porque o carro fica limpinho Manda um aplauso aqui E a gente já volta Rapaziada Rapaziada Estamos aqui no shopping Aqui mano Estamos perdidos Começou a andar A cidade O shopping É a cidade O maior camando cai Só o shopping Olha o louco Piranha Vai ser por trás Será? Vamos por onde os carros Entra aí Bora rapaziada A hora que a gente achar O caminho de volta A gente volta Vou filmar pra vocês Lá lavando o carro Deixa eu ver Tem que desperder Aí rapaziada Já lá O trafo O carrão Já já está finalizado Partiu o evento Pandeirou naquele naipe Só no trafo Rapaziada Chegando no evento Aqui agora Chegando ali O covinho já está entrando No estacionamento Vamos ver o que vai dar hoje Vamos ver aí Bora, bora É, agora Caiu um só Ah, mas tecnólogos Olha o turno do carro aqui Original Ele está entrando Ele é Esse aqui está top Esse aqui é do dono Olha ele Será que pode filmar? E aí, bro? E aí? Beleza? Como é que está? Tudo certo? Beleza? Pode filmar aqui, né? Oi? Pode filmar, tranquilo Pode escolher a vaga, hein? Pode, para o que quiser Deixa eu ver Aí sim O povo está parando Tudo junto ali embaixo Está escuro aqui Mas tomara que o vídeo Fique bom para vocês Olha lá A iluminação lá O postão lá Melhor ainda Nossa, aquele preto ali Está um geral, hein? Vai por aqui, velho Por de frente, se você acha É, vai por a traseira para lá? Ou igual deles? Não, por aqui Rapaziada Esse aí só é uma prévia Para vocês aí do evento Está começando Ter os carros aí Mas vai ficar para o próximo vídeo Que esse aqui já está longo Próximo vídeo, tá? Porque está longo para caramba E a gente agora No próximo vídeo A gente já vai Mostrar passando pretinho No carro Dando aquele talento Para a gente poder Sair e visitar os outros carros Entendeu? Então Então, rapaziada Deixa o vídeo Espero que você gostar Se você gostou Deixe seu like Tamo junto Valeu, mais abraço E até o próximo vídeo